Viu falar sobre terapia transfusional em cães e gatos. Então, vamos começar falando um pouco sobre o histórico da transfusão, o que é a transfusão, como ela começou a ser feita e por que ela é feita. Então, o sangue é composto basicamente de três tipos celulares, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. E o sangue é um sistema de transporte que leva componentes vitais por todo o organismo, principalmente o oxigênio. Então, a transfusão sanguínea consiste no ato médico de a gente transferir sangue total ou hemocomponentes, eu vou explicar certinho qual é a diferença entre eles, de um doador para um receptor compatível. Então, na veterinária, a primeira transfusão sanguínea foi feita pelo Richard Lower, ele não era veterinário, ele era médico, mas no século XVII ele começou a fazer testes de transfusão e foi feito em animais. Mas só nos anos 40 que começou a se estudar mais a fundo a prática e foi quando foram definidos os sistemas sanguíneos dos animais, que a gente vai ver mais para frente. Então, a transfusão sanguínea, ela é igual a um transplante de órgãos, só que é líquido, né? E a gente deve levar a sério como tal, como um transplante de órgãos. Então, o primeiro banco de sangue, exclusivamente veterinário, ele foi criado na década de 90 na Universidade Estadual de Londrina, mas hoje existem vários bancos espalhados pelo Brasil. E não necessariamente a gente precisa de um banco de sangue para fazer uma transfusão, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitos métodos de a gente fazer na própria clínica, né? Porém, a transfusão, ela não é um método barato e nem 100% seguro. Mas muitas vezes ela é a única alternativa terapêutica, né? Para alguns pacientes. Então, cabe a nós, médicos veterinários, minimizarmos os riscos e avaliar com bom senso cada paciente, né? Cada situação. Então, a transfusão sanguínea, ela é recomendada quando a gente deseja, principalmente, aumentar a capacidade de transporte de oxigênio, ou seja, quando o animal se encontra em hipóxia tessidual, que isso vai causar dano, né? Para os órgãos desse animal, vai estar em risco a vida dele. E ainda quando a gente deseja fornecer componentes hemostáticos, como proteínas plasmáticas, leucócitos, componentes da coagulação também. A principal indicação para as transfusões, então, seriam as anemias, né? Existem várias causas de anemia. Aqui eu listei algumas. Então, parasitoses, por exemplo. Doença renal crônica, que pode levar a longo prazo a anemias ar-regenerativas, né? Vocês vão ver mais para frente, se não viram ainda, na patologia clínica, né? A gente aprende que existem anemias ar-regenerativas, quando o animal não tem a capacidade de refazer essas células. E existem anemias regenerativas. Então, também hemorragias agudas, como em caso de traumatismo, cirurgias muito cruentas. A depressão da medula óssea, então, quando a medula, por algum motivo, não tem mais a capacidade de produzir células sanguíneas em proporções adequadas. Intoxicações por rodenticidas, vartarínicos, né? Que vão causar anemia. Ainda coagulopatias, que são deficiências na cascata de coagulação. Perda de proteínas plasmáticas e albumina, né? Como no caso de queimaduras graves ou lesões hepáticas, porque é o fígado que produz essas proteínas. E até a inanição, né? Um animal que ficou muito tempo sem se alimentar. Ele pode ter, a longo prazo, anemia também. Ainda, né? Como indicações, a gente tem a hipovolemia severa, né? Então, uma queda muito bruta no volume sanguíneo do animal. Hipoglobulinemia, como em casos de filhotes que não ingeriram colostro. Neutropenia grave, coagulação intravascular disseminada. Doença de von e lebrande e a hemofilia, que são doenças genéticas hereditárias que levam a distúrbios do sangramento, né? Então, o paciente de eleição para receber a transfusão é o cão com menos de 15% de hematócrito. Eu vou explicar certinho o que é hematócrito. E gatos com menos de 12% de hematócrito. Ou ainda pacientes que perderam mais de 30% do volume total circulante. Ou ainda, animais que tiveram uma queda muito brusca no hematócrito. Então, por exemplo, ontem era 40% e hoje estava 15%. Mas sempre tem que avaliar a situação isolada, né? Geralmente, avalia o hematócrito junto com a condição clínica do paciente. Então, eu já, por exemplo, já acompanhei o caso de uma gata com micoplasma. E o hematócrito dela estava em 12%, se não me engano. Mas, clinicamente, ela estava bem, ela estava estável. Então, foi feito o tratamento, né? E acompanhado esse paciente. E o hematócrito dela voltou a subir sem precisar de transfusão, né? Então, cada caso é um caso. Geralmente, esses animais com o hematócrito muito baixo, né? Abaixo de 15%, abaixo de 12%. Eles vão apresentar mucosas pálidas, hipotermia, taquicardia, taquipineia. Pode ser que o tutor relate um histórico de hemorragia, hemólise. Então, sempre tem que avaliar de caso para caso, né? Então, quando a gente coleta o sangue e ele passa pelo processo de centrifugação, o que a gente vê é mais ou menos isso, né? Se vocês já fizeram estados, vocês já devem ter visto. Então, a parte que fica em cima ali é o plasma, né? Que é a parte branca. E a parte de baixo ficam as células, né? Então, quando a gente retira o plasma, a porcentagem de hemácias que tem no sangue é o hematócrito. Dado em porcentagem. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um hematócrito de 40%, significa que em 100 ml de sangue, 40 ml são hemácias. Esse é o hematócrito que a gente fala tanto aqui. É a porcentagem de células vermelhas do sangue. Então, um doador de sangue ideal, falando de cães primeiro, ele deve ter pelo menos 27 quilos, entre 1 e 8 anos. O hematócrito dele deve ser maior ou igual a 40. Ele não deve ter doenças orgânicas ou doenças infecciosas. A vacinação e a vermifugação devem estar em dia. Ele deve ter um temperamento dóceo, calmo. E as fêmeas devem ser nulíperas ou castradas para evitar a ação do estrogênio sobre o número e a função das plaquetas. E aqui é uma recomendação de padrões... Eu sei que a imagem, acho que vai estar bem ruim aí para vocês, eu não consegui achar imagens muito boas, tá? Já peço desculpa. Mas aqui é uma recomendação de padrões ótimos e padrões mínimos de testes de doenças em cães. Então, esses testes, geralmente, eles são feitos em bancos de sangue, né? Geralmente, em clínica, a gente não vai ter recurso para fazer todos esses, tá? Então, por exemplo, aqui para a Eulíquia, né? Um padrão ótimo seria ele ser PCR negativo e sorologia negativa também. Mas o padrão aceitável é ou o PCR ou a sorologia negativa. E esse aqui, na literatura, para cães, os testes de triagem são, pelo menos, babesiose, leishmaniose, erlichiose, anaplasmose, e dependendo do local que vive o animal, daí também dá para testar brucelose, riqueticiose, tripanossomíase e bartonellose. O doador de sangue felino, ele tem que ter pelo menos 5 quilos. O hematóxido dele tem que ser maior ou igual a 37%. Eles devem ser animais rígidos, sem doenças orgânicas ou infecciosas, com a vacinação e a vermifugação em dia. A gente prefere animais sem acesso à rua, né? Que sejam criados dentro de casa, porque daí a chance dele ter doenças infecciosas é menor, né? Também é desejável que esse animal seja dócil e de fácil contenção, o que é bem difícil, né? Falando de gatos. Então, porque a gente precisa que esse animal fique bem parado para não comprometer a qualidade do sangue, né? Então, muitas vezes, a gente pode entrar com uma sedação leve que não cause hipotensão no animal. O gato, ele pode doar bem menos do que o cachorro, né? Por causa do tamanho e tudo mais. Então, no máximo, 13 ml por quilo ou 60 ml por animal. Esse é, assim, o máximo recomendado. Aqui é recomendado que se faça teste para FIVFELB, hemoplasmose e bartonelose. E, dependendo do local, faz a citosonose, erliquiose e anoplasmose. Eu sei que em Santa Catarina, eles, para cães, né? Para cães, nos bancos de sangue, eles testam para leishmaniose. Babésia, erliquia e brucelose. E, em gatos, eles testam para FIVFELB e micoplasma. E todos eles fazem PCR, não fazem sorologia. Isso nos bancos de sangue, né? Então, independente da espécie doadora, a gente tem que fazer uma naminaese, um exame físico bem detalhado do paciente que vai doar. procurar saber com o proprietário, se ele teve doenças anteriores, que doenças foram essas, se ele viajou recentemente, para onde viajou, porque tem um local que tem doenças endêmicas, né? Como leishmaniose. Se tem alguma alteração em exame físico, isso tudo pode desqualificar o animal para doação de sangue, né? Por menor que seja um detalhe, às vezes, ele já é desqualificado. E além dos testes de triagem que eu falei, a gente ainda tem que fazer hemograma completa, né? Para avaliar, não só o hematócto, como outras questões. Fazer um perfil hepático e renal e, pelo menos, o coproparasitológico para avaliar a saúde geral, né? E desse animal. Também é recomendado que se faça urinário. Então, agora vamos falar um pouco sobre os grupos sanguíneos dos animais, né? Então, para cães, existem mais de 20 grupos sanguíneos e a gente denomina eles como DEA ou AIC, que seria Antínero Eritrocitário Canino. Desses 20 grupos, apenas 6 têm importância para transfusão, que são o DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5 e 7. E os cães têm uma particularidade que eles podem expressar mais de um antígeno na superfície da hemácia. Então, por exemplo, eles podem ser DEA 1.1 e 7 positivo, por exemplo. Ele pode ter mais de um. E daí, aqui nessa tabelinha, a gente vê a incidência na população conforme os grupos. Os cães, a gente diz que o DEA 4 é considerado doador universal, mas não é como nós humanos, tá? É só porque esse é o antígeno de maior prevalência na população. Em gatos, é mais fácil, porque só existem três tipos, A, B e AB, sendo que o A é o de maior prevalência, o AB é muito raro, e o B acontece, mas também não é tão comum. Porém, né, como nada nos gatos é simples, dois gatos serem tipo A não significa que eles serão compatíveis. Então, pode ser que haja incompatibilidade e reação, mesmo que eles sejam do mesmo grupo sanguíneo. Por isso que, além da tipagem, é bem importante fazer o teste de compatibilidade, que a gente vai falar mais pra frente. Outro fator particular dos gatos é que, o contrário do que acontece com os cães, os gatos podem apresentar aloanticorpos, né? São anticorpos naturais. Então, pode ocorrer reação desde a primeira transfusão. Os cães, geralmente, não ocorrem reação na primeira transfusão porque eles são sensibilizados nesse primeiro contato. Os gatos, não. Eles já têm esse anticorpo natural no organismo. Então, desde a primeira transfusão, eles podem ter reação grave e podem até levar ao óbito. Aqui, um esqueminha, então. Então, teoricamente, né? Um gato A, ele pode doar pra outro gato A e também pode doar pra um gato AB. O gato AB pode doar pra outro gato AB e também pode receber de AB e de A. E o B só doa e só recebe de B. Mas é como eu falei. Eu falei teoricamente porque, mesmo assim, mesmo eles pertencendo ao mesmo grupo sanguíneo, eles podem desenvolver a reação, mesmo assim. Então, a tipagem é super importante. É mais importante em gatos porque os cães, como tem muitos grupos, é bem difícil de tipificar certinho, né? Tem uma disponibilidade bem limitada de reagentes. E também não é muito barato fazer a tipagem. Aqui em Curitiba, eu dei uma olhada no laboratório. Tá R$160,00 o teste da tipagem. Sem contar os custos de material, coleta, transporte, sonorário e tudo mais, né? Então, não sai muito barato. Esse aqui eu achei na internet. São uns testes que eu acho que são testes rápidos, assim, testes de tipagem. Mas só tem pra gato, né? Porque pra cães, como eu falei, como existem muitos grupos, é mais complicado, né? Então, a gente tem que... Como a tipagem, às vezes, fica complicada, a gente tem que fazer, obrigatoriamente, o teste de compatibilidade entre o plasma e as hemácias, né? Do doador e do receptor. A gente faz esse teste pra identificar a presença de anticorpos que poderão causar reação. Então, vocês vão ver certinho ali, mas não pode aglutinar, não pode formar trombos, né? Pra que ocorra tudo certo nessa transfusão. Então, o método de teste de compatibilidade mais usado é a prova de reação cruzada. E ela é feita em duas etapas. Tem a prova de reação maior e a prova de reação menor. Na reação maior, a gente mistura os eritrócitos do doador com o plasma do receptor. E a reação menor, o eritrócito do receptor com o plasma do doador. A prova de reação maior vai ser a mais importante, nessa não pode haver aglutinação. A reação menor já é um pouco, não precisa, assim, que dê certinho. A de reação maior é a mais importante. Então, em caso de incompatibilidade, vai ter hemólise ou hemoglutinação. E é importante que a gente avalie na microscopia essa prova, porque pode ser que forme microcoágulos que a gente não vê olho lua, né? Então, é sempre importante visualizar no microscópio. Então, ele é um método super importante e eficiente, mas não significa que só porque na prova não teve hemólise e que na transfusão não vai ter, né? Porque a prova avalia eritrócitos, né? Só avalia os eritrócitos, não avalia leucócitos ou plaquetas. E isso pode levar a uma reação quando a gente transfundir o sangue total para o receptor. A Cris está explicando certinho, eu já vou falar como é que é, mas só para mostrar para vocês aqui, ó, o de cima ali é um teste incompatível, né? Porque formou coágulo. Então, como é que faz a prova de reação cruzada? Então, a gente colhe amostras do doador e do receptor em tubos com anticoagulante, centrifuga essas amostras e de todas, das duas, né? A gente separa o plasma delas. Então, pega uma pipeta, retira o plasma e fica só os eritrócitos. E reserva o plasma em outros tubos. Daí a gente lava as hemácias três vezes com solução salina tamponada e cada vez que lava tem que retirar o excesso da solução. Ressuspende as hemácias em solução 3 a 5%, solução salina também. E daí faz a mistura, né? Então, a gente, para a reação cruzada maior, a gente usa duas gotas de hemácias do doador e duas gotas de plasma do receptor. E na reação cruzada menor, duas gotas de hemácias do receptor, duas gotas de plasma do doador. Eu sei que fica bem confuso falando assim, mas saibam que a reação cruzada maior é a mais importante. E daí a gente faz uma reação controle também, que seriam duas gotas de hemácias do receptor, duas gotas de plasma do receptor mesmo. Daí homogeniza delicadamente, a gente incuba por 15 minutos em temperatura ambiente, centrifuga e analisa no microscópio. Pode fazer em tubo e pode fazer em placa também. Na placa é mais fácil, né? Para analisar no microscópio daí. Então, deu tudo certo, os animais são compatíveis, a gente vai para a coleta no doador. Então, o volume total de sangue de um cão é de cerca de 90 ml por quilo de peso vivo. Ou seja, se o meu doador tem 30 quilos, ele vai ter cerca de 2,7 litros de sangue e ele pode doar no máximo até 20% do total do sangue dele. Então, no caso desse paciente hipotético, seria mais ou menos 540 ml que ele pode doar. Para que ocorra de forma ideal, a gente vai precisar de 3 pessoas no momento da coleta. Então, uma pessoa vai manter o doador em decúbito lateral ou sentado. Uma segunda pessoa para fazer a punção e manter a agulha no local, na veia, né? E uma terceira pessoa para fazer a homogenização da bolsa. Então, essa bolsa tem que ser constantemente homogenizada para que todo o sangue coletado entre em contato com o anticoagulante e não forme microtrondos. Alguns veterinários, eles gostam de utilizar a agulha previamente umedecida na heparina antes da coleta para não coagular o sangue, né? E tem outros que gostam de aplicar a heparina na veia que vai funcionar 5 minutos antes da coleta. Qualquer uma das duas pode ser feita. Em cães a gente pode coletar na jugular ou na cefálica mas quase nunca usa cefálica porque o fluxo é bem baixo mesmo que o animal seja grande e daí vai demorar muito para coletar. A gente tem que demorar no máximo entre 3 e 10 minutos para fazer essa coleta. Aí o local da coleta como se fosse uma punção de sangue normal ela tem que ser tem que ser raspada pelo tem que ser feita a anticepsia com álcool 70, né? punciona a veia e o sangue vai para a bolsa tudo certo. Daí conforme a gente vai coletando a bolsa tem que ser constantemente pesada durante a coleta além dela ser homogenizada ela tem que ser pesada também porque quando ela atinge cerca de 405 a 480 gramas a gente para de coletar. daí a gente identifica a bolsa com os dados do doador data e hora da colheita e a quantidade de sangue total que foi colhido. E em gatos como eu tinha falado o máximo que a gente vai poder coletar é mais ou menos 60 ml por animal e por isso outra coisa complicada nos gatos é que não tem como a gente coletar direto na bolsa humana igual a gente faz com os cães porque vai ficar uma proporção desbalanceada de sangue anticoagulante que é muito pouco sangue compare 60 ml que a gente retira do gato e 400 que a gente retira de um cão então vai ficar muito anticoagulante para pouco sangue então para gato a gente pode fazer de duas maneiras ou a gente utiliza 3 seringas de 20 ml cada uma com 3 ml de EDTA daí coleta insere o scalp na veia do animal e coleta direto ali nas seringas esse método é um pouco complicado porque o sangue vai ficar ali na seringa é um meio de contaminação ou ainda a gente tem uma outra técnica que a gente pode utilizar o scalp e uma torneira de 3 vias então daí a gente acopla na torneira de 3 vias uma seringa de 60 ml com 7 ml de EDTA e a gente pega uma bolsa pediátrica de humanos vazia sem anticoagulante e daí quando terminar de coletar na seringa passa o sangue com o EDTA para a bolsa pediátrica eu acho que esse é um método melhor e nos gatos a gente obrigatoriamente tem que coletar da jugular porque o fluxo é muito muito baixo na cefálica não tem como como o mesmo processo de tricotomia e antitepsia com álcool como eu falei e se for sedar tem que usar um protocolo que não cause hipotensão porque vocês vão ver mais pra frente os gatos eles estão bem sensíveis à doação então um protocolo de exemplo que a gente poderia utilizar é doses baixas de cetamina com midazolam então os gatos eles estão bem sensíveis à doação de sangue então é recomendado que a gente faça uma reposição volêmica do paciente como a gente vai tirar essa quantidade de sangue a gente repõe com fluido terapia então depende da literatura variam as soluções variam as vias de administração aqui eu trouxe uma literatura que indica que a gente faça 90 ml de solução fisiológica subcutâneo bem antes logo antes da coleta e mais 60 a 90 ml de solução fisiológica pela via intravenosa começando quando foi doado metade do total então 30 ml a gente já começa a repor ou então essa outra literatura que indica que se faça ringer lactato 20 ml por quilo subcutânea ou intravenosa se houver hipovolemia aqui nessa imagem eu sei que está horrível mas na esquerda tem a primeira opção que eu falei para vocês das 3 seringas de 20 ml vocês vão ver que está um pouco puxado na serinha é o anticoagulante que foi puxado ali e o scalp de borboletinha e na imagem da direita uma seringa a pessoa coletando uma seringa de 60 ml daí tem uma torneirinha de 3 vias ali que quando terminar a coleta fecha a torneirinha e abre para a bolsa daí injeta o conteúdo da seringa dentro da bolsa agora vamos falar um pouco sobre a separação dos hemocomponentes então quando a gente colhe o sangue do doador a gente pode usar o sangue total que é o sangue como a gente coletou que está lá na bolsa bem bonitinho ou a gente pode fracionar o sangue para que ele possa ser utilizado de maneira mais eficaz porque nem sempre o paciente precisa da reposição de todos os componentes do sangue então sendo assim a gente aproveita melhor uma bolsa faz uma melhor armazenagem porque o sangue total ele não tem uma vida muito longa e na medicina humana já nem se usa mais o sangue total só se usam os hemocomponentes por causa dessa questão da armazenagem na veterinária já é recomendado também que não se use mais e também já não é indicado que se use mais porque o sangue total ele tem mais risco de causar reação transfusional então a maioria das reações é causada quando usa o sangue total porque ele tem todos os componentes então a partir do momento que a gente coleta do doador a gente tem uma bolsa com sangue total que é aquela primeira lá em cima com uma centrifugação a gente pode separar o sangue total em concentrado de hemácias ou papa de hemácias que é essa aqui da direita e plasma rico em plaquetas com outros processamentos que a gente vai falar ali mais pra frente o plasma rico em plaquetas ele pode ainda ser separado em concentrado de plaquetas plasma fresco congelado e plasma congelado o plasma fresco congelado ele pode ser processado em crioprecipitado e em outras pequenas frações como albumina globulina e concentrado de fatores de coagulação então vamos falar agora sobre cada um desses hemocomponentes como eu falei o sangue fresco total ele é aquele colhido imediatamente antes da transfusão e ele deve ser utilizado em no máximo 12 horas após a colheita e ele é indicado pra casos de hemorragias intensas coagulopatias anemias hemolíticas eu vou explicar depois bem certinho quais são as quantidades indicadas mas pro sangue total a gente usa geralmente essa fórmula que é mais precisa então a gente pega o peso do receptor multiplica por um fator fixo que em gatos é 70 em gatos é 90 multiplica pelo hematóxido desejado menos o hematóxido do receptor dividido pelo hematóxido do doador aí a gente vai ter bem certinho o quanto que a gente deve infundir no paciente tá a papa de hemácias então ou concentrado de hemácias ela é obtida pela centrifugação do sangue total então é passado por uma centrífuga e aí a gente tira o plasma e deixa só a papa de hemácias tá ela deve ser mantida refrigerada e ela pode ser estocada por até 30 dias então vejam como aumenta aí a vida útil né do hemocomponente e ela é indicada pra anemias por hemóis anemias crônicas hemoparasitose anemias normongolêmicas como em casos de doença renal crônica e o hematócrito da papa de hemácias é de aproximadamente 80% é praticamente o mesmo do sangue fresco total e a gente sempre tem que lembrar que quando o hemocomponente ele é mantido refrigerado ou congelado como é o caso aqui da papa de hemácias a gente nunca pode infundir ele frio sempre tem que aquecer em banho-maria a 37 graus Celsius pra transfundir pro animal senão a gente vai causar uma hipotermia nesse animal e no caso da papa de hemácias também é importante diluir ele em solução salina antes de transfundir a vantagem da papa de hemácias é que além de ter uma menor chance de reação porque só tem as eritrócitos ela fornece a mesma quantidade de hemácias que o sangue total num volume bem menor o volume a ser transfundido é menor na papa de hemácias e como eu falei com menor risco de reação eu esqueci de falar antes mas no sangue fresco total existem algumas algumas maneiras da gente fazer a vida útil dele ser maior então a gente pode acrescentar uns aditivos que prolonguem a vida dele mas mesmo assim não é muito longa não aqui tem uma uma um sangue ali total ele sendo extraído o plasma dele depois de ter sido centrifugado e na direita uma bolsa de concentrado de hemácias o plasma fresco congelado ele é o plasma que foi separado e armazenado a menos de 18 graus em até 6 horas após a colheita então você coletou o sangue do animal logo em seguida você já centrifugou já separou o plasma da papa de massas e já congelou esse é um plasma fresco congelado até 6 horas após a colheita ele mantém todos os fatores de coagulação e ele é indicado para a deficiência dos fatores de coagulação principalmente para a doença de bom elebrante e também tratamento de coagulopatias por falência hepática intoxicações por varifarínicos e coagulação intravascular disseminado como eu falei ele também deve ser descongelado em banho-maria antigamente quando havia deficiência de albumina a gente fazia transfusão de plasma fresco congelado mas hoje em dia não é mais recomendado porque existem outras fontes de albumina bem mais seguras porque o plasma fresco congelado o uso de hemocomponentes não deixa de ser uma transfusão ainda tem seus riscos apesar de não ser o sangue total então existem outras fontes de albumina mais seguras como os colóides sintéticos a albumina sérica humana que pode utilizar em detrimento do plasma fresco então ele deve ser descongelado como eu falei aqui está uma bolsinha de plasma está horrível a imagem eu sei o plasma congelado é aquele que foi congelado depois de mais de 6 horas da colheita então ele já não mantém mais todos os fatores é aquele sangue que ele foi colhido mas você demorou mais de 6 horas para separar os componentes e congelar então ele só é congelado ele não é fresco e daí ele não tem mais os fatores 5 e 8 da coagulação e nem o fator de bom e lembrante mas ele mantém os fatores de coagulação dependentes da vitamina K então ele é indicado ainda para intoxicações por varifarina hemofilia B e hipoproteinemia por queimadura aqui a gente tem a primeira bolsa lá de cima é um sangue total a primeira da esquerda para a direita é uma papa de hemácias a segunda é um plasma fresco congelado é de humano esse por isso que é bem amarelado na veterinária vocês vão ver que o plasma é bem mais esbranquiçado então o segundo é o plasma fresco congelado a terceira é um plasma congelado e a quarta é um crioprecipitado vejam como vai reduzindo o volume a bolsa de sangue total ela é bem mais cheia do que o crioprecipitado o concentrado de plaquetas ele é obtido a partir da centrifugação do sangue total em duas etapas uma etapa lenta e uma etapa rápida então só diferencia pelo método de processamento mesmo e após feita essa centrifugação ele não deve ser refrigerado ele deve ser mantido entre 20 e 24 graus e ele tem que ficar sob a vegetação constante então é muito complicado para fazer o concentrado de plaquetas é muito complicado para manter ele porque em temperatura ambiente essa bolsa fica muito suscetiva a contaminação bacteriana então é muito complicado o uso do concentrado de plaquetas e é indicado para trombocitopenias então quando tem diminuição da contagem plaquetária pode ser feito mas é é difícil o crioprecipitado então que é aquela foto da bolsinha que eu mostrei antes está mais vazia ele é obtido a partir da centrifugação do plasma em temperatura controlada em que o plasma o plasma fresco congelado ele é aquecido a 4 graus ele estava congelado aqueceu a 4 graus e daí passa por um processo de centrifugação daí a gente tem o crioprecipitado ele deve ser estocado entre menos 18 e menos 20 graus só que a vantagem dele é que ele pode ser armazenado por até um ano e ele é indicado para o tratamento de deficiências de fatores de coagulação agora indo para o paciente que vai receber a transfusão de sangue a gente pode infundir o sangue tanto pela veia cefálica quanto pela veia jugular e ainda em pacientes neonatos ou pacientes que eu acesso na veia está muito difícil a gente pode fazer via intramedular e para fazer nas veias cefálicas e jugular a gente deve ter os mesmos cuidados do que com a coleta então trigotomia insepsia com álcool tudo igualzinho o ideal é que o sangue ele seja transfundido em no mínimo uma hora e no máximo quatro horas para evitar a contaminação e para evitar a perda dos hemocomponentes também a velocidade de infusão então ela depende da situação do animal e do tipo de hemocomponente que a gente está está infundindo então o sangue total e a papa de hemácias geralmente a gente infunde 22 ml por quilo hora mas em pacientes muito críticos cardio ou nefropatas tem que ser bem mais lento o plasma congelado o plasma fresco congelado e o crio precipitado na velocidade de 4 a 10 ml por minuto o plasma rico em plaquetas 2 ml por minuto e geralmente a gente faz um protocolo assim de comece infundindo 30 gotas por minuto durante uma hora se não houver reação aumenta para 80 gotas por minuto geralmente é isso que se faz as dosagens então para a papa de hemácias a gente pode levar em conta que a cada 10 ml para 1 kg de peso vivo vai elevar o hematócrito em 10% o plasma fresco congelado e o plasma congelado infunde de 6 a 10 ml por quilo e repete 2 ou 3 vezes de 3 a 5 dias ou até parar o sangramento do animal o crio precipitado a gente fornece na dosagem de 12 a 20 ml por quilo o plasma rico em plaquetas cada 5 ml por quilo aumenta em 5 mil a contagem plaquetária e o sangue total tem várias formas que a gente pode calcular igual eu já tinha mostrado aquela fórmula para vocês tem outras maneiras também a gente pode usar a proporção de 20 ml por quilo para aumentar 10% do hematócrito ou ainda 2,2 ml por quilo para aumentar 1% do hematócrito mas o mais preciso mesmo é usar a fórmula assim a gente sabe certinho o hematócrito que você deseja para o seu paciente o hematócrito atual e o hematócrito do doador a gente pode reinfundir o sangue do próprio animal é uma alternativa bem legal porque ela é mais barata não precisa de um doador e ela é mais segura por esse mesmo motivo você vai pegar o sangue do próprio paciente e devolver para ele a gente usa essa alternativa quando ocorreu a hemorragia interna para uma das cavidades corporais então acumula o sangue coleta e transfunde por uma veia só que é contraindicado em caso de sangramento por outros motivos então se ocorreu um processo infeccioso se o sangramento ocorreu por uma neoplasia não é indicado fazer muito linda essa imagem né gente e aí como eu falei para vocês às vezes mesmo com o teste da compatibilidade mesmo com a tipagem ainda assim pode ocorrer a reação transfusional e ela pode ser classificada em imediata ou tardia imunológica ou não imunológica e hemolítica ou não imunítica de maneira geral as reações imediatas elas ocorrem de duas a quatro horas após a transfusão ou elas podem ocorrer na hora da transfusão e as tardias em dias, semanas ou até meses depois da transfusão então geralmente o que é mais grave imediata imunológica e hemolítica então por isso que é muito importante a gente manter esse paciente em constante monitoração tanto durante o procedimento quanto depois do procedimento isso inclui avaliação através de exames para a gente avaliar se o hematócrita aumentou se o sangramento foi interrompido caso esse animal tenha um sangramento ativo avaliar a deficiência de fatores de coagulação tudo isso clinicamente a gente tem que avaliar a temperatura retal pulso frequência cardíaca frequência respiratória a coloração das mucosas tempo de preenchimento capilar e tudo mais o hematócrita é recomendado que ele seja avaliado uma hora após a transfusão 24 horas após a transfusão e 72 horas após para a gente acompanhar se teve aumento do hematócrita e se não houve queda brusca pode acontecer que aumente o hematócrita beleza aconteceu o que a gente queria subiu o hematócrita desse animal mas pode acontecer que depois de 72 horas tenha uma queda porque teve uma hemólica teve uma reação transfusional por isso que a gente tem que monitorar constantemente a mais grave das reações então seria a reação imediata imunológica do tipo hemolítico que o animal vai apresentar tremor inquietação febre vômitos salivação aumento da frequência cardíaca aumento da frequência respiratória convulsões nesse caso a gente tem que se acontecer na hora da transfusão a gente tem que interromper imediatamente a transfusão e entrar com glicocorticoides e fluida terapia o que acontece quando ele tem essa reação imediata imunológica do tipo hemolítico que a gente vai ver mais pra frente mas o que ocorre é que o corpo possui anticorpos contra os eritrócitos que foram fundidos daí o corpo vai começar a fazer uma destruição massiva desses eritrócitos outras reações que podem ocorrer são as reações alérgicas então essas são as mais comuns mas geralmente não são tão graves que são edema facial prurido celulareia vômito daí os mais graves seriam broncoespasmo tosse dispineia e choque anafilático então nesses casos sempre mesmo que seja leve o recomendado é a gente suspender a transfusão entrar com o histamínico com corticóide se for mais severo entra com adrenalina sempre vai de paciente por paciente outros sinais que podem ocorrer depressão arritmia apneia vocalização celulareia aumento da frequência cardíaca aumento da frequência respiratória coagulação intravascular disseminada insuficiência renal aguda e até a morte aqui alguns exemplos de reação alérgica lógico que não vai ficar assim de uma hora pra outra geralmente é leve mas se começar a acontecer tem que ficar atento já tem que suspender a transfusão então falando um pouco mais da reação imediata mais grave que pode ocorrer a anemia hemolítica ela consiste na destruição imunomediada dos eritrócitos como eu falei o corpo entende aquilo como uma ameaça então ele começa a destruir as células sanguíneas que estão sendo infundidas mas ela não acontece só por causa da transfusão ela pode acontecer de maneira idiopática ou seja ocorrer sem uma causa aparente de um animal que não foi transfundido por exemplo pode acontecer ou ainda secundário a outras doenças secundário a outras doenças ou até secundário a transfusão já falei pra vocês no slide anterior sobre os sinais aqui nesse tubo mostra como que fica então quando a gente coleta sangue de um animal com anemia hemolítica o sangue dele está assim todo com troncos com a glutinação dos eritrócitos que a gente já vê a olho nu e também a gente pode ver que o plasma está bem amarelado por causa da anemia mesmo as reações imunes tardias elas são principalmente hemólise e púrpura sendo que a reação hemolítica tardia vai acontecer quando os eritrócitos transfundidos são destruídos igual eu tinha falado pra vocês coletou logo depois da transfusão viu que aumentou o hematóxido animal e depois ele volta lá pra você sei lá pode ser até 10 semanas depois e vê que o hematóxido caiu de novo pode ser que esse animal tenha tido uma reação hemolítica tardia geralmente o animal é assintomático ainda bem só vai ter o hematóxido baixo normalmente e geralmente é auto-limitante não precisa tratar só que aí talvez tem que avaliar precisa de uma outra transfusão depende né a púrpura então ela é uma reação que forma ela é uma reação dermatológica na verdade aparece em manchas escuras na pele ou na mucosa do animal e significa que os eritrócitos extravasaram do vaso sanguíneo eu não consegui achar nenhuma imagem em animais pra mostrar e a reação tardia não imunológica seria a transmissão de doenças então como por exemplo nessa imagem a gente tem a babese que é uma hemoparasitose que pode ser transmitida pela transfusão pode ser tanto bactéria vírus hemoparasitas mas é mais raro de acontecer porque como eu falei pra vocês existe toda aquela questão da triagem do paciente então pelo menos um hemograma um bioquímico avaliar as doenças essas principais tem que ser feito então geralmente não ocorre aqui eu trouxe um videozinho não sei se vai passar é do tiktok porque no youtube eu não achei nenhum vídeo bom pra mostrar pra vocês de como é feito então concluindo pessoal vocês vão ouvir bastante isso ainda que a melhor transfusão é aquela que não é feita não que as pessoas sejam contra transfusão ou qualquer coisa do tipo mas como vocês viram aqui hoje a transfusão tem os seus riscos e se puder ser evitada é melhor pro paciente e outra conclusão que a gente pode tirar é que a transfusão não é um tratamento é uma maneira de você dar uma segurada nesse animal até que você possa instituir o tratamento da causa base então se eu tenho um animal com anemia por hemoparasitose por exemplo babese igual eu mostrei pra vocês talvez eu precise fazer uma transfusão nesse animal mas se eu não tratar a hemoparasitose ele vai continuar ficando anêmico e o hematóxico vai continuar baixando e daí nesse caso a transfusão não adiantou de nada se a gente não tratar a causa base então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela atenção de vocês muito obrigada os meninos do GEPA e eu fico à disposição pra dúvidas se alguém quiser tirar dúvida por e-mail ou pelo Instagram pode ficar à vontade